Oi criaturinhas, aqui é a Larissa e hoje eu trago pra vocês esse press kit lindíssimo que eu recebi da Nath Cosmética que é a nova coleção sem exageros. Mas por que sem exageros? Acho que já dá pra notar, né? Por conta das cores que são bem neutras, naturais, elegantes e finas, né? Aqui a gente tem tons de nude e rosa. Tudo assim muito delicado, sabe gente? Achei lindíssimo. Já até deixei essa mãozinha aqui, ó, toda pintada, tá vendo? Cada unha tem uma cor. E a coleção é composta por cinco cores. Assim como eu falei, né? Todas são cores neutras. Eu achei fantástico e eu acho que essa coleção aqui agrada a todos os gostos, tá? E também combina com todas as ocasiões, né gente? Que vamos combinar. Isso aqui tá maravilhoso. E cada vidrinho desse, tá? Tem 8ml, todos eles. E agora eu vou apresentar cada cor, bem assim, bonitinho pra vocês, tá? A Arrase é um nude, rosado, bem no tom da pele. É um esmalte cremoso e preencheu as minhas unhas com duas camadas. Abuse é um rosé antigo, bem assim, cor de malva, lindíssimo, né? Ele é um esmalte cremoso e cobriu as minhas unhas com duas camadas. Foram suficientes. Eu achei a pigmentação desse daqui muito boa, tá? Em vista, é um nude acinzentado maravilhoso, hein gente? Maravilhoso. Essa cor é muito chique e bem diferente, né? Não é aquele cinza nem muito claro e nem muito escuro. É um nude cinza, sim, lindíssimo. Eu sou apaixonada nesse tom de esmalte aqui, gente. É muito lindo mesmo. Ele é cremoso e cobriu as minhas unhas com duas camadas. A pigmentação desse aqui também é ótima. Na primeira camada você já nota que ele cobre bem. Conquiste é um nude amarronzado. Ele tá bem aqui no tom da minha pele. Se brincar, assim, e olhar de longe, acho que nem percebe que eu tô com a unha pintada, né? Porque ele ficou muito na cor da minha pele. Eu até achei que ele parece, assim, um caramelo bem clarinho, bem sutil. Maravilhosa essa cor. Ele preencheu as minhas unhas também com duas camadas. E é um esmalte cremoso. Misture é um rosa bebê aquarelado. Ele tem até, assim, um tom pastel, né? Aquele rosinha bem pastel, clarinho. Cor de algodão doce, praticamente, né? Esse aqui eu acho que é uma das cores, assim, mais fofa, né? É um rosinha muito lindo. É um esmalte cremoso. E cobriu as minhas unhas com três camadas. Três camadas, sim. Bastante, né? Mas eu percebi que ele é bem ralinho. Por isso das três camadas, tá? Com duas ainda fica transparente. Você ainda vê aquele branquinho da unha. Tá bom? Então, três camadas aqui pra preencher bem as unhas. Então, essa é a coleção, sem exageros, da Nath Cosmética. Todos, assim, lindos, né? Cores bem neutras, naturais, maravilhosas e sofisticadas. Todos eles têm um pincel flat. Aquele que é achatado e fininho, tá? Eu achei a secagem de todos bem rápida. Mesmo esse daqui, que foram três camadas, também secou rápido. O brilho é muito bom. Eu não passei nenhum extra brilho, nem nada. E o que eu achei bacana e diferente dessa marca, é que todos eles têm uma fragrância de delcolônia. Quando tá pintando, você já sente, assim, o cheirinho. Mas depois que o esmalte fica sequinho, aí é que o cheiro sobe. E fica com um aroma, assim, de perfume, cheirinho de bebê. Muito, assim, não é aquele cheiro forte, tá, gente? Ele é bem fraquinho e bem gostosinho. É muito bom o cheirinho. E eu não achei enjoativo, tá? Eu mexo com o esmalte toda hora, o tempo todo. Não achei o cheiro enjoativo, tá bom? Adorei o meu press kit. Amei de paixão. E também queria saber de vocês o que vocês acharam desses esmaltes, das cores. Se vocês já conhecem a marca. E se também não conhecem, contem pra mim, tá? Conhecendo ou não, contem pra mim. E se vocês também já conhecem essa coleção, né? Eu quero saber se vocês já usaram. Então, eu quero saber de tudo deixando seus recadinhos aqui embaixo nos comentários. Então, clica no joinha, ele é muito importante aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, te convido para se inscrever e ficar por dentro de todos os assuntos aqui do Unhas da Lala. Aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Quantos esmaltes chiques. Eu já tô até indecisa no que que eu vou usar. É tudo tão lindo. Tchau!